Muito bem-vindo ao Jornal. Na província da Uila foram encerrados temporariamente 14 armazéns de venda de roupa usada por violação das orientações da Administração Geral Tributária. Entre as anomalias constam o não cumprimento do regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, planeamento fiscal abusivo e a falta e a falsa faturação para fugir ao fisco. Da repartição fiscal do Lubango, os técnicos da AGT partiram para a zona de venda de fardos de roupa usada no mercado do Mutundo. As irregularidades começaram a ser notadas no primeiro armazém vistoriado. No estabelecimento pertencente a este cidadão de nacionalidade chinesa, surgiu a denúncia de que a maior parte das vendas são feitas sem a atribuição de faturas. Não, as faturas nem sempre ficam aqui por causa do tempo, às vezes temos que levar. Fatura quando você levar o atado. Quando você vem pagar, já não te dá fatura. Para além desta infração, foram encontradas somas avultadas de dinheiro que podem correr à retenção de divisas. Fizemos às vezes a venda, aguentamos o dinheiro, às vezes um mês. Dinheiro na empresa, há o limite que chama-se retenção de moeda. É passivo de prender o dinheiro, chamar o ciclo de reclutação. Este armazém, cuja atividade já havia sido suspensa temporariamente, foi encontrado aberto. Até porque os agentes da tributação já vinham no mês antepassado, solicitaram-nos alguns documentos a cumprir. Neste outro, a faturação não batia certo com o valor declarado na AGT. Ou seja, o estabelecimento fatura perto de 3 milhões diários, mas declara apenas, mensalmente, 1 milhão de quanzas. Por constituir um caso de suposta sonegação de impostos, deve ser encerrado para a regularização. Só tivemos problemas de fração, pouco de faturação. Taxa de faturação, os impostos são muito baixos. Aqui foram detetados casos de empresas com a faturação anual de mais de 500 milhões de quanzas, mas com a declaração zerada. Estes blocos de fatura foram encontrados com este gerente quando tentava esconder dos técnicos da AGT. Eu não sabia que bloco, a bloco que me pediu para entregar. Na consulta ao sistema, foi descoberto que o mês de setembro foi o único que a empresa declarou a sua faturação. E apesar de não ter pagado o imposto, solicitou ao Estado os créditos pelo pagamento do IVA. Deve ter existido algum erro no sistema, mas eles vão ir ao fundo e vão tentar perceber para poder resolver a situação. Este e outros comerciantes já haviam sido sensibilizados para regularizarem a sua situação fiscal. Demos encerramento de alguns estabelecimentos. Foi um total de 14 armazéns. Há notificação destes armazéns encerrados, que datam de agosto, julho, setembro, e até agora os contribuintes insistem em permanecer na informalidade. São casos de empresas que desafiam a autoridade da AGT e colocam em causa o processo de arrecadação de receitas. Verificamos como principais importidades a não emissão de fatura, ou de fatura que não compra do regime jurídico de faturas, a mudança de endereço sem aviso prévio à autoridade da tributária, no caso a AGT, vista a fogo de fisco. Vimos também vários casos com acompanhamento fiscal abusivo, em que os clientes do regime geral acabam por submeter declarações a zero, mesmo tendo vendas. Os resultados da operação informalidade demonstram o quadro atual da sonegação de impostos motivada pela declaração de dados falsos sobre a faturação das empresas.